Pode ter calma, o manhã já está indo já É, mas está ligado para a ambulância aí? Alguém já? Já ligado já, para o hospital já? É, João Paulo, olha o dedo da mulher Alguém já ligou para o hospital? Não, calma aí, calma aí Ele já ligou para o hospital aí, será que já? Ei, menino ali, bota a traseira daquela dali, imagina, espera Abre a traseira aí, abre a traseira, abre Abre a traseira, a traseira Segura, segura, fechou na cabeça Olha a minha mão dele, vamos pegar lá Olha a minha mão dele, deixa eu ver com ele Olha a boa parada aí Olha a boa parada aí Olha a boa parada aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto